Terá só deveria passar Mas ele não aguentou 205 anos viveu Mas viveu mal Porque parou no lugar que se parecia Com o destino final Agora o capítulo 12 diz que a voz do Senhor Se manifesta a Abraão E diz para ele Abraão Abraão Sai da tua terra Da tua parentela Da casa de teu pai Aleluia E vai, diga comigo, o primeiro sai É o verbo imperativo De Deus em direção a Abraão É esse Quando a voz de Deus se manifesta a Abraão A primeira coisa que Deus diz É sai Logo em seguida Segundo verbo imperativo Deus diz, vai E a gente diz que tem tanta fé E diz assim, ah Deus se tu me der uma direção Eu vou, me dá uma direção E por que que não tem a direção? Porque você pede sempre de Deus um vai E Deus está dizendo Eu só dou vai Para quem aceita o? Primeiro você sai Depois eu dirijo Primeiro você sai Depois eu digo aonde você chega Primeiro você se submete A minha obediência E depois eu te dou direção De onde você vai chegar Se você me obedecer Perceba sobre as bênçãos do monte Jerizim Deus diz por intermédio de Moisés ao seu povo Se ouvir, diz Se me obedecer, diz Se atentar, diz a minha voz Se ouvir, diz os mandamentos Que eu, o Senhor, vos ordeno Nesse dia de hoje Aí vem as bênçãos Eu farei Eu direi Eu levarei Eu, ah Eu farei com que essas bênçãos Persigam vocês E vos alcance Que bênção Bendito será no campo Bendito será na cidade Vou falar grosso modo Nos dias de hoje Bendita será tua conta corrente Teus investimentos Tua conta poupança Bendito serão os teus filhos Os filhos dos teus filhos Os filhos dos teus filhos Dos teus filhos Se obedecer Deus está dizendo Primeiro você me obedece Depois eu te direciono Aí você diz Deus, eu sou tua filha Deus, eu sou teu filho Aonde o Senhor me mandar Aí eu vou Deus está dizendo Você quer primeiro Uma direção Para depois saber Se a direção é boa Para você sair De onde você está Comigo não é assim Primeiro você sai Depois eu digo Para onde você vai Sai, Abraão Da tua terra Da tua parentela Vai para a terra Que eu vou te mostrar Responde para mim Deus sabia Que a terra era Canaã Sim ou não? Sim ou não? Sim Mas falou para ele? Ele disse Para uma terra Que eu vou te mostrar Porque não adianta Reconhecer é o primeiro passo Saber onde quer chegar É o segundo Mas só o terceiro Determina que você chega O que? Nem o ponto de partida Nem o ponto de chegada Mas a forma como você faz Por isso ele diz Eu sou o caminho Quando ele diz Abraão Sai da tua terra E da tua parentela Para uma terra Que eu vou te mostrar Deus não está chamando Abraão Para conhecer Canaã Deus está chamando Abraão Para conhecer ele Êxodo capítulo De número 3 Quando Moisés Entende que precisa Libertar o povo Amando de Deus E ele diz Quando eu chegar lá E me perguntarem Qual foi o Deus Que me enviou a eles O que eu digo a eles Ele disse assim Diga que o eu sou Te enviou a eles Isso aqui tem duas formas De compreender A primeira Insubstituível Qual é? Deus está dizendo É o Deus dos seus pais Porque Deus disse a Abraão Eu sou o Deus Todo-Poderoso Anda na minha presença E ser perfeito O que significa eu sou? Eu sou é o codinome Quando ele diz sobre Abraão É o codinome de Deus Que desperta a memória Da fidelidade de Deus Ao seu povo Eu sou o Deus de Abraão O Deus de Isaac O Deus de Jacó Deus de Abraão Deus que promete Deus de Isaac Deus que cumpre Deus de Jacó Deus que dá manutenção Aquilo que já realizou O que isso significa? O Deus que não deixa O Deus que não esquece O Deus que começa O Deus que termina O alfa O ômega O primeiro O último Se Moisés chegasse lá E dissesse O eu sou Me enviou até vocês Eles saberiam É o Deus que promete É o Deus que cumpre É o Deus que mantém É o Deus de Abraão É o Deus de Isaac É o Deus de Jacó É o Deus dos nossos pais Mas tem uma segunda forma De ser compreendido também Um segundo significado Quando ele diz para Moisés Que quer saber quem ele é Para dizer ao povo Quem ele é E ele diz Eu sou Diga isso Aí ele Ele está querendo dizer Moisés O que eu sou Você não conhece No ponto de partida Você só encontra No ponto de partida Porque eu sou Tanta coisa Que não é numa conversa De uma hora De sarça Que você vai saber Quem é eu Mas se você For lá Der a volta E voltar A me adorar Nesse monte Nem aqui Nem lá Você vai me conhecer Enquanto você E aí Moisés Vai entender O que significa Eu sou Porque o eu sou De Êxodo 3 É a mesma expressão Do hebraico Do verso 3 Do capítulo 1 De Gênesis A tradução literária É totalmente diferente No português No verso 3 Do capítulo 1 De Gênesis Está assim E disse Deus haja luz Mas no hebraico Você sabe Está escrito Eu sou luz E foi assim Que a luz Foi feita Não apenas com Deus Dizendo Mas com Deus Sendo Volta para o capítulo 3 Do Êxodo Aí você vai ver Deus ali Dizendo para Moisés Eu sou Sabe o que ele está dizendo Eu sou o que eu faço Eu faço o que eu sou Camila eu não entendi O que Deus está dizendo Para Moisés é Sai daqui E vai me conhecer Na caminhada Por que? Você não me conhece Aqui quem eu sou Você só me conhece Quando você Na caminhada Você vai ver O que eu sou E o que você é Eu sou maná Que desce do céu Eu sou água Que sai da rocha Eu sou vento Que sopra no oriente Eu sou cajado Que abre mar no ocidente Eu sou coluna De fogo Durante a noite Nuvem de glória Ao redor do arraial Durante o dia Eu sou sapato Que não acaba Roupa que a traça Não destrói Eu sou a bússola No deserto Eu sou O que você precisar Que eu seja Na hora que você Precisar Que eu seja Desde que você Esteja Na minha direção No meu caminho É isso que significa Você não conhece Deus Quando você o encontra Você só conhece Deus Enquanto você Quem quis conhecer Deus na chegada Nunca chegou A caminhada Do Egito Até Canaã Segundo a confirmação Que Deus deu Aos pais Na fé A Abraão Quando visitou o povo Depois de 400 anos No Egito Quando tirou do Egito E foi pra Canaã Você sabe Aquela peregrinação Deveria durar Apenas quantos dias? Quantos dias? Mas durou quanto? 40 anos 40 anos Por quê? Porque Deus se ira Com aquele povo Nem na partida Nem na chegada Mas na? Porque é a caminhada Que revela o coração É a caminhada Que revela caráter É na caminhada Que você decide Se confessa e deixa Ou se finge que não tem É na caminhada Que você reconhece Presta atenção Que isso aqui É muito sério Eu estou encerrando aqui Esse povo poderia Ter chegado em Canaã Em 40 dias Mas eles nunca chegaram Só a geração De Josué e Caleb Porque Deus se aliançou Com eles Dizendo Categoricamente Pra gente entender aqui Só essa geração Vai entrar Lá na chegada Por quê? Porque eles querem chegar? Não Porque eles me honraram Na? Caminhada Saíram do Egito E só a geração De Josué e Caleb Entra Por que Deus espera 40 anos? Porque 40 anos É o ciclo geracional Pra que uma geração Morra e a outra Nasça Não estou falando De todas as pessoas Estou falando Do fruto da novidade É o tempo limite Pra que haja vida Pra que seja gerado Pra que quem era velho Fique ainda mais velho Quando esse povo Perece no deserto Deus determina A entrada de Josué E Caleb Em Canaã Por intermédio Das mãos de Josué Por que? Só eles entraram Porque quem não honra Deus na caminhada Jamais o encontrará Na? Deus quando te leva A um lugar Não te espera lá Ele quer fazer o trajeto Com você Rebe Quando ele diz Sai da tua terra E vai pra tua parentela Ele não está dizendo Vem Ele está dizendo Vai A sugestão do texto No aramaico É uma mão Que empurra pelas costas É uma mão Que empurra pelas costas É uma mão Que empurra pelas costas Quando Deus quer te tirar Do lugar que te afronta Que te diminui Que te humilha Que te fere Ele não te puxa Com a mão pra frente Ele te empurra Com a mão nas costas Como quem diz Sou eu que te tiro Sou eu que te levo Sou eu que te conduzo Oh meu Deus Abraão Não sabia onde era a terra E isso apresenta pra gente Duas verdades no texto Que não podem ser escondidas Primeira Concordo com o autor Da carta aos hebreus Óbvio É a Bíblia E o que ele diz Pai da fé Porque Deus quando disse Pra Abraão O que ia fazer Não precisou provar Que ele era Deus Pra Abraão crer Abraão foi a única pessoa Que Deus disse Que era Deus E não precisou provar Que era quem tava falando Quando ele disse Eu sou Abraão disse Tá bom Todo restante aqui Por mais fé que tenha Tem provas de que Deus É quem ele diz ser Abraão não tinha nada E mesmo assim ele creu Sabe por quê? Ele tinha um terreno Que facilitava a fé Quando ele saiu Da terra de Ur dos Caldeus O pai dele disse Nós vamos para Sepultou em O seu pai Sepultou seu pai Na terra que levava O nome do céu É claro no texto A terra é dele Sabe o que isso significa? Ele está estável Seguro Estabilizado Mas não está realizado Falta de realização Ajuda a fé De uma promessa nova Abraão é uma das maiores Provas do que eu tenho Ministrado no século 21 Para pessoas De baixo poder aquisitivo Que acham Que ter dinheiro E ser realizado São a mesma coisa Abre essa mente Hoje em nome de Jesus Abraão tem tudo Mas quando Deus diz Sai Ele sai na hora Porque tem um terreno Pronto aqui Para manifestar a fé Ele está num lugar Onde sepultou o pai No lugar Que tem o nome De seu irmão Que também foi sepultado Por ele Quando pessoas chegarem Aonde Deus falou Que elas chegariam Não ache que elas Foram patrocinadas Simplesmente Todo mundo carrega Uma dor Abraão tem uma dor E ele está num lugar Onde ele não é Completamente realizado Camila e ele tem tudo? Tem Mas não é realizado E por que que não é realizado? Porque ele está no lugar Onde sepultou o seu pai Num lugar que leva o nome Do seu irmão Que também sepultou Para com essa mania De achar que se você tiver As coisas que você quer ter Isso vai determinar A sua realização Gente, olha pra mim Se ter coisa E ter dinheiro Determinasse a nossa realização Rico não se matava Para com essa ignorância De agendar De agendar a sua felicidade Para um dia Que você não sabe qual Como assim Camila? No dia que eu tiver isso Eu vou ser feliz No dia que eu fizer a viagem Patrocínio da cama Aos psicólogos O índice E o nível de depressão Ele não espera Ele não espera Uma coisa dar certo Para ele fazer dar certo Meu pai consertava fusca Com corrente de geladeira Para fazer o carro andar Estou falando sério Lá em casa A gente nunca esperou ter Para fazer Quando não tinha alho Para fazer arroz A gente dizia Vó, não tem alho Para fazer arroz Posso pedir aqui A tia Vila um alho Ela dizia Não tem alho Faz com cebola Não tinha esse negócio A minha mãe dizia Sempre a gente Tinha um clube Lá na nossa região Onde morávamos Chamava Sesc Eu não sei se tem Sesc Aqui no Espírito Santo A entrada para a piscina E ficar o dia inteiro Era sete reais Ou a gente pagava a entrada Ou a gente ia a pé Minha mãe dizia Vocês querem ir A gente dizia Então nós vamos a pé Ela assava o frango Fazia maionese Fritava a farofa Ela cozinhava o arroz Botava tudo Numa sacola de flor Que a gente tinha E ela dizia Vamos embora Rapaz, era tempo de caminhada A gente tinha que sair de casa Cinco e meia da manhã Para chegar lá Por volta das sete e meia E esconder as perebas Na hora da triagem Para conseguir entrar A gente entrava Tomava banho de piscina Ficava com os dedos enrugados O cabelo para o alto A pele desidratada Porque era piscina Quase não tinha água Na hora da comida Negoia para as cantinas Para as lanchonetes Minha mãe abria a bolsa Botava o frango A maionese A farofa O prato Descartava E dizia Come A gente comia Se alegrava Comia Se alegrava Voltava para a piscina Quando estava quase chegando A hora da tarde Ela dizia Vamos embora Vamos embora Pegava o descartável Botava tudo Amarrava Jogava o que era do lixo Botava a bolsa aqui E ela dizia Simbora E voltava tudo a pé de novo Se você perguntasse Eu já cheguei aonde eu queria Vou ser honesta Não Cheguei aonde eu nem imaginava Mas se antes de chegar Você me perguntasse Camila você já chegou Eu te diria Não Mas eu sempre vivi Porque na vida Você vai conhecer Dois tipos de gente As que vivem Para chegar E as que vivem Pobre nem sempre chega Mas quando ele decide Ser feliz Ele vive Marido que quer fazer A mulher feliz Não espera ter dinheiro Para entrar no restaurante top Ele leva ela no cachorro quente Trata com carinho Segura na mão Dá chamego no cangote Quando volta para casa Já está tudo montado Oh meu filho Deus está dizendo isso aqui Para alguém Quem agenda a felicidade Ou seja Quem vive esperando Ter para ser Jamais será Mas quem consegue ser Com o que tem Já é Camila O que isso tem a ver Com a Bíblia É tudo a ver Eu só estou pregando diferente Mas Jesus pregou assim Em Mateus Capítulo 16 Verso 24 Em diante Os músicos podem subir Por favor Ele disse assim Se alguém quiser vir após mim Negue-se a si mesmo Tome sobre si a sua cruz E siga-me Me ouça Ele diz assim Portanto vos digo Que qualquer que me seguir Para ganhar Já perdeu Mas qualquer um Que perdendo Por amor de mim Para chegar Já ganhou Não Interpreta o texto Jesus está dizendo assim Ó Quem quiser vir Para ganhar Mesmo que chegue É perdedor Mas quem perder Para chegar Antes de chegar Já é vencedor Ô meu Deus do céu Não Deixa a luz acesa Deixa ele se arrumar aqui Peraí Segura um pouquinho Calma aí Olha isso Olha isso gente Deus não falou Aonde Abraão ia chegar Mas ele sabia Ou não sabia Porque Deus não quer Criar em você A ansiedade De só ser Quando chegar O avô do meu esposo Já Já dorme no senhor E todas as vezes Que eu encontrava ele No domingo de manhã Na casa da minha sogra Eu dizia sempre Para ele E aí senhor Eduardo Como é que o senhor está Ele sempre respondia assim Melhor do que mereço Sempre Hoje em dia Quando alguém me pergunta Se eu estou bem Eu respondo sempre Desse jeito Melhor do que mereço E é uma verdade Não é uma utopia É uma verdade Deus está dizendo aqui Ei Você não vai ser feliz Você já era para estar Sendo feliz agora Mas você só acha Que vai ser feliz Quando comprar a casa Quando tiver o carro Você só acha Que vai ser feliz Quando você sair do lugar X E ir para o lugar Y Deus está dizendo Você não precisa viver Sua vida amanhã Para ser feliz Você pode viver Sua vida hoje Com o que você tem hoje E ser feliz agora Abraão foi indo Com Deus na caminhada Sem saber Que o seu destino Era Canaã E ele chegou Ou não chegou Chegou ou não chegou Mas o melhor De quem caminha com Deus Não é a chegada Caminharam aquele povo No Egito Do Egito Com Deus no deserto Mas morreu no deserto Então eu te pergunto Caminhou com Deus sim ou não Mas caminhou do jeito que queria Entrou na terra Não Porque não honrou Deus Na caminhada Não entrou na chegada Agora Josué e Caleb Honraram a Deus Na caminhada E entraram Quando tomaram posse da terra Parece que eu vejo Isso aqui é cena Só para a gente entender Imagina agora Caleb está dizendo Que é forte Mas a gente sabe Que já é velho Porém é realizado Parece que eu vejo Ele na porta E os netos dizendo assim Vô, conta aí Conta o que? Como é que é a chegada? Não Ninguém quer saber Do dia que você chega O que as pessoas querem saber É o que você fez Para chegar Parece que eu vejo Os netos de Josué E de Caleb Dizendo Conta aí Como é que é Que a água sai da rocha? Conta aí Como é que é? Maná tem gordo De quê? Ele é leve Ele é baracão Deus está dizendo Você acha que só vai se realizar Quando chega Quem chega sem caminhar Não se realiza Quem espera a vida toda Para ser feliz um dia É infeliz a vida inteira Está na hora de você entender Que a sua felicidade Não é para ser agendada Para o futuro É para ser vivida hoje Ao longo da vida Você vai conhecer pessoas Arrogantes e presunçosas Que acham que o carro E a casa ditam Quem elas são Elas se assentam A mesa com você E elas só dizem assim Veja onde eu cheguei Veja onde eu cheguei Veja onde eu cheguei Chegou numa cama Que dorme vazia Porque o casamento Não aguentou Chegou num carro Que é top Mas não tem direção E nem lugar para ir Chegou a um histórico Que pisou na cabeça De tanta gente Que agora quer celebrar E não tem ninguém No aniversário dele Para poder ir Bom de chegar É chegar com história Preserve amigos Que andavam contigo Na cúmbia apertada Quando você ia para o retiro Preserve pessoas Que não se impressionam Com o que você tem Porque elas te conhecem Desde quando você era Independente do que você tinha Segura essa fumaça um pouco Senão eu perco vocês de vista Olha para mim Pare de se realizar Nas coisas E comece a se realizar Na caminhada Com as pessoas É uma verdade Que parece clichê Mas é uma realidade Quando Deus quer te abençoar Ele não te dá coisas Ele te dá pessoas Conexões Eu não estou falando Sobre uma network Montada De pessoas Para ter degrau Onde eu quero chegar Eu estou falando De amigos Que vão saber Da sua história Não porque quiseram Te andar Usar como trampolim Mas porque fizeram O trajeto Com você Andaram com você Caminharam com você Adoraram com você Oraram com você Sofreram com você Minha irmã Me ouça Pare de guardar Essas taças Para montar mesa Para desconhecidos Arme essa mesa Para sua família Coloque essas taças Tire da cristalera Pare de usar As melhores roupas Para pessoas Que não conhecem A cor dos seus olhos Bote a melhor roupa Para vir para o culto Para aquele povo Que ora contigo Que clama contigo Que adora contigo Pare de esperar Um dia perfeito Para ser feliz Marido Pare de passar O final de semana inteira Alisando esse carro É silicone na roda É polimento no capu Alisa o carro O final de semana inteira Vai alisar tua mulher Porque no dia que tu morrer O carro não vai chorar Por você Só quer ser feliz Se comer caviar Frita uma sardinha Muito boa Coloca um refri Ou um suco Bem gelado Arma um piquenique No parque Vai na via Que fecha do aeroporto No final de semana Camilo eu não tenho Nem bicicleta Vai a pé Escolhe uma boa companhia Vive a tua vida Hoje Não seja como um Desses idiotas Que só chegam Para arrotar E dizer Eu cheguei Eu vi Ninguém me contou Recepção de um marido E uma mulher Acabaram de se casar Se conheceram Em rápido tempo Contraíram lúpsias Tá ele dizendo Eu tenho isso Eu tenho isso Eu tenho aquilo E ela dizendo Eu fiz isso Eu fiz aquilo Eu fui em tal lugar Fui em tal lugar Ela falava das viagens Ele falava dos bens materiais Ele falava dos bens materiais E ela falava Eu conheci fulano Eu fiz missões em tal lugar E tal Aí teve uma hora Que ele se irritou Esqueceram que eu estava ali A mesa E ele disse assim Para ela Mas olha quanta coisa Eu tenho Você só fala De onde você foi De que você conheceu Nunca mais eu esqueço E é por isso que eu lembro isso Quando eu prego Ele disse assim Veja onde eu cheguei E ela disse assim Para ele Veja o que eu já vivi Quando eu vi aquela discussão Na hora eu sabia Eu não queria só chegar Eu queria Porque a história dela Era muito mais legal Do que a dele Ela dizia Nadei com golfinhos Eu fui no Haiti Eu isso Eu aquilo Eu já estou no meu Sexto passaporte Eu pensava É isso que eu quero Enquanto ele dizia Eu cheguei Ela dizia Mas eu Vivi Falei Jesus é isso que eu quero Eu quero viver A minha casa é meu irmão Eu boto taça Para os meus amigos Mas quando a minha família vem Eu abro a cristaleira Boto ali Eu armo mesa Até para as crianças Minha sobrinha Camila Mas elas vão quebrar Se for para quebrar Que seja elas Quem merece quebrar São elas Espero que não quebre Mas se quebrar Melhor que seja elas Deus está falando Com alguém hoje aqui Olha para mim Você é um homem de visão Uma mulher de visão Você tem um projeto Tem um destino Mas você diz Camila Por que eu não consigo chegar E o senhor está dizendo Porque o problema Não está na chegada O problema foi Que você deixou O Jesus disse Eu sou O Caminho Abraão vai andar Vai conhecer a Deus E vai chegar em Canaã Quando ele chega em Canaã Ele ainda não sabia Que era o destino final Porque Deus não tinha falado Mas Deus muda o destino Quando ele chega E ia dar para ele Aquele pedaço Mas o senhor começou A cortar com ele O sul inteiro de Canaã E começou a estender A terra dele em Canaã Por que? Porque quando Terá Chegou em Arã A primeira coisa que ele armou Foi a sua tenda Mas quando Abraão Chegou em Canaã A primeira coisa que ele ergueu Foi um altar Deus está dizendo Aquilo que você faz Quando você chega Determina se você fica ali Ou se eu começo a largar A sua tenda Quando você chegar Aonde Deus vai te colocar Antes de fazer uma festa Para os de fora Faça um altar Para quem caminhou Com você até ali Glorifique o nome do Senhor Humanamente falando O que Deus mais deu A Abraão Foi terra Então responda aí Por favor Fisicamente Humanamente falando O que foi que Deus Mais deu a Abraão O que Deus mais deu a Abraão Ninguém teve terra Igual a Abraão Ficou tão rico Tão rico Tão rico Tão rico Tão rico Que quando Abimeleque quis dar para ele A terra Ele disse Eu não posso Eu tenho que pagar Para que depois Que meu nome ficar conhecido Vocês não digam Que enriqueceram a Abraão Tão próspero Tão rico Vou perguntar pela última vez O que Deus mais deu a Abraão Foi? Fisicamente falando Foi? Mas lembra no dia Que ele apareceu para Abraão? E ele disse Abraão Sai da tua E vai para uma terra Vou falar de novo Ele sabia qual era a terra? Mas saiu da dele Sim ou não? Deus está dizendo Aquilo que você tiver Mais facilidade de deixar Essa é a raiva Que eu mais vou te entregar Aquilo que você tiver É mais facilidade de deixar Não é dificuldade não Facilidade Se dinheiro na tua mão For papel Te prepara Que Deus vai te dar muito papel O que Abraão mais teve Foi o que ele deixou Presta atenção Abraão tomou posse De tudo que a terra Que ele entrava Aonde ele chegava Deus dizia assim Aonde você pisar A planta do teu pé Ali eu vou te dar Por herança Quando ele disse Sai da tua terra E da tua parentela E vai para a terra Que eu vou te mostrar As pessoas dizem assim É mania de quem prega Toda vez que Deus te pedir Para deixar algo É porque ele quer te dar algo Melhor ou maior Você está completamente Equivocado No que tange a Deus e Abraão Deus não está dizendo Eu vou te dar algo melhor Quando ele diz Eu vou te dar a sua herança Se cumpre aqui A palavra que diz Que a benção do Senhor Não acrescenta dor Nem traz prejuízo Mas antes Ela é perpétua Em outras versões Ela dura para Isso não é sobre Tirar você do que é bom E te colocar no que é melhor Presta atenção Que você vai entender Seja honesto Você que é pai e mãe Tem filhos Mais inteligentes Do que os seus Sim ou não Não Você não está sendo verdadeiro Você está sendo Só pai e sua mãe Não tem criança Mais inteligente Que a sua não Seu filho tem QI Elevado assim Então vamos lá Presta atenção O pastor Delano disse Eu acho que sim Ah sim isso Tem Ó Tem Filho Que é mais inteligente Que seu filho Você trocaria seu filho Por esse que é mais inteligente Que ele Porque não é sobre Ser melhor É sobre ser o seu Filho Vou caminhar mais um pouco Tem marido Mais bonito Tem Mas não é sobre beleza Pode ser boba Que tem Para de ser sonsa Mas não é sobre ser mais É sobre ser o Seu Zezinho pode ser barrigudo Orelhudo Mas é o Zezinho dela Pisca pro Zezinho dela Pra você ver Não é sobre ser melhor É sobre ser Seu Você não troca O que é seu Só porque tem algo que é Porque não é sobre ser melhor É sobre aquilo que eu tenho Posse Autonomia Propriedade Certeza Quando Deus diz Sai da tua Terra E vai Para uma terra Que eu te mostrarei Vou dar a você Vou dar a sua descendência Mais pra frente Deus diz Eu vou dar os seus filhos Aos filhos dos seus filhos Aos filhos dos seus filhos Nos filhos dos seus filhos Nele Deus não está dizendo Sai do que é bom Pra que eu te dê algo melhor Deus está dizendo Sai do que é seu Porque Senhor Tu vai me dar o que é teu Quando Ele diz Que vai dar o que é dele Ele não está dizendo apenas Sai do que é bom Para algo melhor Ele está dizendo Sai do que é seu Porque eu vou te dar Algo eterno Algo que vai durar Para sempre Deus está dizendo A aliança Que eu quero fazer contigo Não é sobre Te dar coisas melhores É sobre Te abençoar Eternamente A sua hereditariedade A sua geração A sua herança Deus deu tanta coisa Abraão Tanta coisa E aquilo que Abraão Tomou posse Mesmo que ele não usufruiu Os seus filhos usufruíram Canaã é tão importante Que até hoje Até hoje Até hoje Ela é o lugar Da aliança de Deus Deus trouxe gente Hoje aqui para dizer Não quero fazer com você Uma troca Não quero te dar Apenas algo Que é melhor Eu quero te dar Algo que é Eterno Fica de pé Do teu lugar Em nome de Jesus Estica essa coluna Ninguém se mexa Ninguém saia Do seu lugar Ficou até agora Fica até o fim Está acabando agora Daqui a pouquinho Vai acabar Eu acho Fica aí Bota essa bolsa No banco Camila Mas está escuro Ninguém vai mexer Eu estou olhando Bota essa bolsa No banco Segura o som Só um pouquinho Rapazes Só um pouquinho Essa reflexão Tem que vir no seco Ela deve ser Só sua Está na hora De você fazer com Deus Um voto Uma aliança Nessa noite E dizer Deus Eu não quero mais Esperar para viver Eu quero viver hoje Eu quero ser alegre Com o que eu tenho Eu quero entender Que eu não quero Te encontrar Só na chegada Eu quero fazer Contigo todo o trajeto Teve uma época Da minha vida Que o ritmo Estava tão frenético Tão frenético Tão frenético Um ponto ao outro Um ponto ao outro Eu chegava a emendar Às vezes Três noites Sem dormir E aí um dia Eu estava vendo Um vídeo Uma pessoa Na verdade Estava vendo Quando eu vi o vídeo Vi que era eu No vídeo Aí eu vim olhando Vim olhando Rapaz Sou eu Eu me via No vídeo Minha voz Minha imagem Eu sabia Que era eu Minhas roupas Mas não tinha Registro daquele dia Que lugar é esse? Que púlpito é esse? Não tinha Não conseguia Que igreja é essa? Que lugar é ele? Eu pregando Pregando E o povo glorificando E eu Como pode Esse dia ter acontecido Eu ter estado lá E eu não saber Absolutamente nada Desse dia Nada Não consegui registrar Aquilo me deu Um apavoramento Significava Que eu estava Numa rotatividade Tão acelerada Que meu cérebro Não estava mais Guardando informação No consciente Só no inconsciente Comecei a orar E eu falei Deus eu não quero Isso pra minha vida Mas eu ainda tinha Uma carga Pra cumprir Nesse período Então olha o que eu fazia Eu acelerava Todo o trajeto E na minha mente Eu só registrava A partir de chegada A partir de chegada Por exemplo Se eu tivesse que fazer Uma viagem Do Rio de Janeiro A São Paulo Seis horas de carro Eu pegava o carro Que tinha o maior tanque Parava só uma vez E vram E embora E eu já chegava Dentro do carro Desafiando o motorista Porque eu não gosto De andar devagar E eu já dizia Você roda presa Meu amigo Que era um jeito De dizer Acelera Que eu tenho Muita coisa pra fazer E foi assim Que isso começou A acontecer Aí um dia Eu entrei no avião E o Espírito Santo Disse pra mim Nesse ouvido esquerdo Foi uma das poucas vezes Que eu ouvi Deus falando comigo De fora pra dentro Vai ver Porque eu já não Estava mais dentro E ele disse assim Ouça o que a aeromoça Vai dizer no final E eu cá comigo Pensei Mas eu já sei O que ela diz de conta Começa até o final Que a gente ouve Aquilo direto Se houver Despressurização da cabine Máscaras de oxigênio Cairão do compartimento superior Puxe uma das máscaras Ajuste o elástico Coloque primeiro em você Depois na pessoa que estiver Ao seu lado Seu assento é flutuante Se houver pouso na água Remova o assento Saídas de emergência Se acenderão No caminho da aeronave Você vai ter E ela tá fazendo Bonitinho o sinal lá Duas no fundo Duas no meio Duas na entrada E eu tá Pegue o cartão Leia as instruções Tá Quando ela fala As possíveis desgraças Que podem acontecer Na viagem Como se fosse a coisa Mais tranquila do mundo Aí ela diz assim Ou ele Diz assim Agora Abra a persiana Da janela Afivele Confortavelmente O seu cinto E normalmente O anúncio De comissário de bordo Termina dizendo E aproveite Nesse dia Deus falou comigo Faz tempo Que você só me espera Ou na saída Ou na chegada Você não viaja mais comigo Você não entende Que a viagem Não está na partida Nem na chegada Mas a viagem É o trajeto Ele diz assim pra mim Uma vez Nessa correria Ele disse Eu não estava só Naquela chegada Do compromisso tal Que eu estava vindo Ele disse Eu estava te esperando Naquele pastel Com cados de cana Eu ia salvar alguém lá Pela sua vida Eu estava naquele banheiro Do posto de combustível Que você preferiu Segurar a bexiga Quase arriando Pra não ter que parar Porque você tinha que chegar E lá tinha alguém Que ia entregar Uma palavra da minha parte Pra você Deus começou a me dizer Eu não estou Aonde você chega Eu estou contigo Durante o trajeto Eu quero te encontrar No caminho Nesse dia Quando a aeromoça Falou isso Deus falou pra mim Você não desfruta Da viagem Você só quer chegar Nesse dia Eu aprendi A levantar A persiana da janela Afivelar o cinto Confortavelmente Às vezes eu durmo Depende Se for pôr do sol Eu não durmo Eu levanto a persiana E eu vejo O sol se pôr De um lugar privilegiado De cima pra baixo Já aconteceu De estar vazio O lado esquerdo E o direito E eu ver O sol de um lado Desafio Ver lá em voo De cruzeiro E ir pro outro lado E dizer Aqui tá a lua E ver a lua aqui E dizer Deixa eu ver o sol Entender o privilégio Que eu estava tendo Deus já falou comigo As maiores mensagens Que eu recebi Eu recebi num translado As maiores coisas Que Deus já comunicou Às vezes até a nível Brasil Não foi num culto Mas foi num translado Já curei E pude ser curada Na viagem Deus tá dizendo Pra quem tá me ouvindo Você já não viaja Comigo há muito tempo Você só me espera Ou na chegada Ou na partida Mas eu quero estar Com você Durante todo O percurso Eu vou contar De um a três Ministério de louvor Vai adorar a Deus Com um refrão Um refrão Um refrão Se cantar a estrofa inteira Eu vou perguntar Se eles estavam no culto Um refrão Quando eu disser três Eles vão adorar a Deus Com um refrão Aqui tá um pouco apertado Não quero aglomerar Então não precisa Vim aqui na frente Acende as luzes No três Quem tiver afastado Dos caminhos do Senhor Vai levantar a mão Tem Sabe onde está Sabe onde quer chegar Mas se afastou do O caminho tá aqui hoje E ele está dizendo Eu não sou uma estrada Eu sou uma pessoa E eu sou a pessoa Que conecta você E suas realizações Eu vou precisar Que acenda as luzes Só pra ver as mãos Estendidas E orar pelas pessoas Que estão debaixo Da galeria também Camila eu tô afastada Dos caminhos do Senhor Aí você até diz assim Não eu não sou crente não Tu é crente irmão Sábado à noite Tu podia estar em qualquer Rocha clandestina Do Espírito Santo Você tá aqui Tu é crente Ninguém tá aqui Dando nada de graça Pra ninguém não No sentido de que Não tem bolinho Não tem guaraná Ninguém tá servindo salgadinho Você tá tomando palavra E na cabeça Desde que começou E você ainda tá aqui Diz assim Meu Deus Que Deus falou comigo hoje Tu é crente Não Camila Eu sou desviado Irmão Desviado vai embora Não dá nem tchau Porque desviado É você que tá aqui Na casa de Deus Você não é um desviado Você conhece o caminho Só tá fora dele Só que hoje O Senhor está dizendo É tempo de voltar Camila Eu sou de uma igreja Aqui perto Posso levantar a mão Pra receber a oração Não Hora de mão abaixada Não me confunde Não, mas é que eu tô Sentindo de orar Ora assim, ó Quietinho Só vai levantar a mão Quando eu disser três Quem sabe aonde está Reconhece Sabe que tem um lugar Pra chegar Mas saiu do caminho E conhece o caminho E hoje Deus tá dizendo Terá sabia aonde estava E conhecia o caminho Mas chegou? Chegou? Mas Abraão Sabia aonde estava Nem sabia onde ia chegar Mas chegou ou não chegou? Porque o que determina Quem chega e quem não chega É Deus É Ele que abre o caminho Eu conto um A igreja que hoje Anseia por salvação de almas Comece a orar Quem não quer orar Não ore Mas se começou a orar Não finge que tá orando Comece a orar Eu conto dois Camila Eu vim nesse culto E nem sabia Tava igual Abraão Vim no caminho Mas nem sabia Qual era o final Mas já entendi O final é a minha alma É o meu compromisso Dois e meio Camila Eu vou ter que levantar a mão? Vai Eu não vou levantar a mão não Camila Deus sabe Sabe mas não concorda Porque não foi Camila Que disse isso Foi Jesus que disse Aquele que me confessar Diante dos homens Eu também o confessarei Diante do meu Pai Que está no céu Olha o que ele disse Porém aquele que se envergonhar De mim Diz o Senhor A maioria das pessoas Que não faz uma aliança Com Deus Elas não fazem Não porque não amam Mas porque sentem vergonha De confessar Camila Mas o que eu faço Se eu tenho vergonha? Você vai levantar a mão Com vergonha e tudo Por que? A vergonha é passageira Mas sua salvação é eterna Nessa noite Dois e quarenta e cinco Prepara o louvor Quando eu disser três Não finge que não é você Reconhece Está afastado? Se distanciou? Crê que Jesus é o único mediador Entre Deus e os homens? Reconhece que não pode chegar A lugar nenhum sem ele? Quer voltar para ele hoje? Camila Eu sou essa pessoa É? Três Levante a mão para o céu agora Que nós vamos orar por você Camila Sou eu É você? Levante a mão Isso Levante a mão Um, dois, três, quatro Levante a mão Se é você Se é você Levante a mão Na galeria Cinco, seis, sete, oito, nove Não aplaudam agora Senão eu não vejo as mãos Nove Deixa eu contar de novo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aqui embaixo Alguém? Alguém? Seis Sete Oito Nove Tem a dez em algum lugar aqui? O dez Aí atrás tem alguém? Tem? Dez Maravilha Mais uma Onze Glória a Deus Tem mais alguém? Tem mais alguém? Todos que já levantaram a mão Abaixo Abaixo Onze Camila Era para eu ter levantado a mão Mas eu não levantei não Mas eu sei que sou eu Então levante a mão agora Para eu saber se você é o doze Não? Sou eu Camila Não? Não? Aleluia Hoje eu não vou fazer apelo É convite Eu estou apelando a duas horas É convite Uma hora e quarenta e cinco minutos Para ser mais exata Quem crê Levante a mão Os onze que levantaram a primeira vez Levante de novo Pai no nome de Jesus Nós te agradecemos Senhor Por cada uma dessas vidas Que se rendem diante de ti Como testemunhas Dessa aliança Senhor Nós ligamos aqui na terra E te pedimos Liga no céu Cumpre o que tu disseste Que faria Quando tu disseste Que tudo que dois de nós Ligássemos na terra Seria ligado no céu Recebe essas pessoas Na tua presença Escreve o nome delas No livro da vida Torna a dar alegria Para aquelas que estão Retornando Os teus caminhos Aquelas que estão Porventura Fazendo contigo Uma aliança pública Pela primeira vez Recebe-as na tua presença Abraça com os teus braços De amor Enlaça-nos teus laços De misericórdia Transforma Restaura Liberta Aponta Direciona Oh Deus Glorifica o teu nome Na vida delas Como ministros De uma nova aliança E sacerdotes De uma nova geração Nós te pedimos Derrama sobre elas Alegria nesta noite Alegria 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 Da salvação De quem a partir de hoje Vai caminhar contigo Em nome de Jesus Quem concorda Diga Levante as duas mãos Para os céus E adore Adore